Bom dia a todos meus companheiros do Facebook, hoje é 26 de janeiro de 2021 Comprei esse adoçante natural aqui, lá na padaria Top, essa padaria do lado da Multivix Independência, e pra minha surpresa eu percebi que tem duas etiquetas Um longo de vencimento, fabricação dia 21 de 1 de 2021, validade dia 19 de 2 de 2021 Tiramos a etiqueta aqui, pode ver que eles não colocaram a etiqueta da Top, botaram uma outra Mas eu comprei lá, eu tenho a nota E aqui, data de fabricação dia 21 de 12, validade dia 19 de 1 Já está vencido E outra coisa, estou pagando mais caro, por uma coisa vencida Tá vendo aí galera, atento aí padaria Top, tá bom? Independência aí, padaria a gente paga caro, pra gente ter uma qualidade Procura uma padaria que tenha qualidade, 5 estrelas, mas está vendendo coisa vencida O etiqueta em cima